Música Selva de pedra, febre do ouro que devasta A praga que cega, atenta, arrasta Poder pelo poder, discorde a traição Egoísmo, inveja, ganância, ambição Sem subestimar ninguém tem que tá preparado Saber onde pisa, porque o campo é minado Camuflados se infiltram na espionagem O jogo é jogado na pura malandragem Sem desistir nem demonstrar fraqueza Não há lealdade enquanto houver incerteza Marionetes de prontidão pra agir Irmão, conspiração que vem te destruir Esquema armado pra confundir a mente Quem corre atrás nunca chega na frente Buscar motivações entre as contradições Sobreviver entre vermes e leões Vermes, vermes, vermes e leões Confir quem é que é difícil saber Vermes e leões, vermes e leões, vermes e leões Jogue o tempo e bale em quem confiar Vermes e leões, vermes e leões Há muitas coisas na vida que não tem preço Renascer não dá, mas dá pra fazer um recomeço Tem quem tá só pra atrasar, disfarçado Cada um no seu corre, adianta seu lado Alguém tem que cair pra outro poder subir Os precisam chorar pra outros poder sorrir Tem quem tá pra derrubar ou pra levantar A inveja vem e silenciosa te apunhalar Os que rastejam tão esperando você cair E as feras te querem em pé pra poder te engolir A vida é assim, andar sob um nevoeiro Escapar de um labirinto cheio de trapaceiro Sem confundir o errado e o certo Atento com quem fala muito ligeiro Com quem tá quieto Não sucumbir diante das provações Sobreviver entre vermes e leões Memes e leões Quem é que é difícil saber Memes e leões Não sucumbir diante das provações Não sucumbir diante das provações Não sucumbir diante das provações Requer habilidade, escapa da cobiça Transitar sem afundar na areia movediça Tem armadilha? Tem! Tem ameaça? Tem! Enganação? Tem! Também trapaça Anda pra frente pode ser um passo atrás Quem provoca guerra sempre vai te pedir paz Vermes, leões, armados pra dar o bote Muita atenção com risco do holofote Luz demais é problema também Incomodos, pulco iluminado, atrair os que luz não tem Qual o caminho escolherá O que for plantado colherá Pé no chão Atenção na direção Seguido na fé com a divina proteção Pra sobreviver no meio das conspirações Entre vermes e leões 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 V Government Mo Freaks Do Pe impressão Ele é fogo inimigo Além da salva tem sussura Ali da salva tem sussura Do Pegratão inimiga Além da salva tem sussura Além da salva tem sussura Alê da Sega tá isso meias Alê da Sega é a Suja Alê da Sega é a Suja Alê da Sega é a Suja E aí